Sucesso de público e de crítica. Assim foi o desfile de 7 de setembro, realizado pela Prefeitura. Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram o evento e aprovaram a volta do desfile, após 10 anos de ausência. Achei legal ter voltado o desfile, fazia tempo que o povo precisava disso. Unir as pessoas, tanto na escola quanto aqui no restante da sociedade. Acho que foi importante ter feito isso. Depois de tantos anos, o desfile está maravilhoso. Adorei, adorei mesmo. E assim, todos os pessoal que desfilaram estão de parabéns. É uma nova cultura para a nossa cidade. Eu gostei, eu adorei. Assim, é ótimo trabalho da escola. Eu aprovo. Itapevi. Orgulho de viver aqui.